Façam as suas mudanças. Então, agora temos o irmão Marcelo. Podemos aqui... Obrigado, Marcelo, por estar conosco. Antes de passar a CIC, vou apresentá-lo para a audiência. Então, o Marcelo é coordenador da Colômbia. Está há quase cerca de 40 anos na Brahma Kumaris. Ele é um coach, consultor em desenvolvimento humano e focado na autoliderança. Esses clientes... Costumam estar no México, Colômbia, Espanha. Mas ele já escreveu muitos livros em espanhol e português, porque... Para quem já conhece o Marcelo, sabem que ele é português, o Brasil, menciona no Brasil. Ele fala sobre ideias importantes para organizações e ajuda que eles foquem em si mesmos. Então, primeiro algumas linhas para ele, na forma de poema. Então, temos conosco, na Colômbia, o irmão Marcelo Bouc, que nos guia em nossa jornada ao grande Hulk, que nos pede para alegrarmos a vida, tem motivos para amuar, e nos aconselha sobre como as diferentes habilidades podem ser usadas para esculpir ao nosso músculo moral como um volume espiritual. E agora, uma linhas sobre a liberdade. Hoje, ele dará dicas de como ser livre, e como viajar em uma farra espiritual, para que, entre nós, sempre concordemos, sem oportunidade para a discórdia. Mas, Kajaja Yoga, como seu primeiro grau, ele atua pelas almas como seu árbitro de vida, ajudando-os com seu terceiro olho para viver e garantir o sucesso com total garantia. Então, vou passar ao irmão Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, por despender esse tempo conosco. Então, a interpretação, eu acho que vocês podem clicar no canal. Então, vamos falar com o irmão Marcelo para os próximos 15 minutos ou so. Então, vamos falar com o irmão Marcelo e depois temos meditação no final. E agora é consigo, Marcelo. Ok? Muito obrigado. Isso foi mais daquilo que eu estava à espera. Obrigado a todos que estão organizados esses programas. Eu espero... Eu fico muito contente em vê-los todos aqui. Eu sei que para alguns já é muito de noite. Então, eu quero agradecer muito por estarem presentes. Nós estamos aqui na época do Natal. Então, todos estão com esse espírito de Natal. Eu estava, na verdade, numa palestra sobre Natal. E a seguir, vou para um outro programa relacionado com Natal. Então, muitas coisas. Então, eu gostava de desejar a todos um bom Natal. E também uma vida muito boa. Então, eu queria falar sobre a liberdade. E obrigado por deixar-me muito livre para preparar essa palestra, o que é muito bom. Eu não tenho nenhum template feito ou nenhuma coisa desse gênero, mas mostrar um bocadinho sobre esse valor da liberdade. Então, na liberdade. Todos querem liberdade. E em culturas diferentes, elas são expressadas de formas diferentes. Eu me lembro, quando eu era muito novo, esse símbolo da liberdade era como os jeans. Eram as calças, calças jeans. E a razão era as mães do Brasil, eu não sei se a Cláudia está por aí, mas as mães do Brasil eram muito ligadas à limpeza, a fazer com que soja tudo bom. Então, esse símbolo da liberdade através dos jeans dos jovens dessa altura era utilizar coisas velhas, principalmente nas calças jeans. Hoje em dia, você vê os jovens com jeans, todos com cortes, tipo as calças rasgadas, mas, sabem, as coisas é, começou a ficar claro para as pessoas o que a liberdade significa. e eu sei que muitos daqui são da Brahma Kumaris. Vocês devem ter tudo isso muito claro, não é? Não há nenhum problema, mas, para todos aqueles que têm algumas dúvidas, etc., eu gostava de explicar para vocês como apenas uma pequena apresentação. E digam-me se está bem ou não, porque eu sou bom no Zoom. Vocês estão a ver o meu WhatsApp ou a apresentação? Então, nós estamos a ver aqui a apresentação, que é a liberdade, explorar um valor importante. Então, a liberdade é um valor muito importante. E quanto as pessoas pagam pela liberdade? É algo extraordinário. que alguém sentir que não têm liberdade? Eles querem ir para outro país. Aqui nós temos problemas de imigração muito sérios. E apenas vejo uma grande fila na fronteira com os Estados Unidos. E as pessoas viajam todo o caminho, meses a viajar, a andar, a ter a ajuda que puderem para cruzar a fronteira. Para quê? Para experimentar a liberdade. Por isso, é aquilo que eles querem expressar. Então, entenderam um bocadinho mais, está bem? Então, primeiro de tudo, qual é o uso para os valores, quando nós falamos sobre valores? as qualidades são um elemento importante para as pessoas. É algo que está dentro de si, que faz parte da sua vida, faz parte da sua existência. De fato, a maior parte das coisas que nós fazemos é refinar, adquirir ou desenvolver alguma qualidade. mesmo que nós nem sequer temos a realização disso. Eu estava ouvindo uma aula especial de ontem e estava a falar de disciplina. Então, essa é uma das qualidades que você tem que desenvolver, tem que usar bastante. Qualidades que você não vê as pessoas como... é difícil de entender quais são as qualidades que uma pessoa verdadeiramente tem. E talvez eu acredite nessas qualidades ou não. A forma normal, a forma da vida é quando a crise quando há problemas na vida. As coisas são difíceis, não estão a ir bem. Então, você pode ver as suas verdadeiras qualidades. Então, você pode realizar quais são as qualidades que eu tenho, o que você tem. Então, você pode ver qualquer problema, obstáculos. Você pode ter problemas nos relacionamentos, com a sua saúde. dificuldades financeiras. Todos agora falam sobre recessão. A recessão chegou. O ano que vem, esse ano, a inflação, não sei se vocês têm essa expressão, mas, essa experiência, por assim dizer, mas aqui a inflação é muito complicada. Então, essas qualidades, elas podem surgir nessas condições. de alguns estudantes da Brahma Kumaris. Nós temos um livro muito especial de qualidades, são Pontos da Mule. Há um livro que ele pediu para talvez um mês fazer um sobre pontos e extratos sobre qualidades. São 99, acho eu. Então, que você sabe que você tem ou não tem. Eu vou dar um exemplo. não é sobre a liberdade. Um exemplo exterior. A qualidade da economia. Se eu pedir a cada um a dizer, ah, eu sou uma pessoa econômica, eu guardo dinheiro, eu não gasto dinheiro em coisas inúteis e etc. Mas, quando há um problema, quando há uma situação você está com muita raiva, você não gosta de brócolis, e a coisa mais barata que há, você diz assim, eu não vou comprar brócolis porque eu não gosto. E depois, eu gosto um bocado mais e talvez haja nutrientes muito pequenos nos gelados ou nos sorvetes. Então, você vai querer comprar o sorvete. Então, quando você está a enfrentar grandes ou pequenas dificuldades, as qualidades vão ajudá-los a trabalhar na vida. Há uma pessoa que vocês podem conhecer, que é o Ken O'Donnell do Brasil, ele diz que as virtudes, particularmente as virtudes, elas podem servir de forma que você não sinta os buracos da estrada. Portanto, o carro, o seu carro nesta vida não vai sentir esses buracos. Então, mais uma vez, o que é que são os valores? Valores são tipos de qualidades. Há um inglês que disse uma coisa interessante no livro. Os valores são invisíveis. Eles existem como qualidade e virtudes. Você pode vê-los apenas nas ações, particularmente as virtudes. Elas estimulam a ação. Então, aqueles que estão a escutar esse programa, é porque você tem alguns valores no seu coração, na sua vida, que esses valores estão a empurrá-lo para que façam isso. Fazem que que você faça isso. Então, isso é muito importante, esses valores, porque eles são as razões para que você possa ter sucesso ou não. O sucesso não é assim tão fácil. Aliás, pode ser ter sucesso em pequenas coisas, mas estamos a falar daqui no sucesso holístico, no sucesso em grandes coisas. São valores que vão empurrar em direção a elas. Então, vou dar um exemplo. Da minha janela, eu vejo algumas montanhas. Bogotá está rodeada de montanhas, próxima do Panamá. Então, vemos as partes mais altas da América do Sul. Então, daqui eu posso ver as montanhas. A minha visão consegue ver as montanhas. Mas eu estou aqui. Mas se eu for para a montanha, de acordo com o meu corpo, na forma, eu posso ir a pé. Se calhar, vou levar dois dias para chegar ao topo da montanha. Mas se eu tiver um corpo atlético, e tiver tempo, eu posso ir andar. Ou, eu posso ir de carro, vai me levar até um certo ponto, e eu posso apanhar outro carro para chegar até o topo da montanha. E vai levar apenas algumas horas. Ou eu posso ir de helicóptero, muito rápido, muito caro, mas muito rápido. Então, a forma como eu vou para lá vai depender do meu corpo, da minha profissão, ou do quanto dinheiro tenho, etc. etc. Então, os valores, isso é semelhante. Então, você tem uma visão na sua vida, algo que você quer ter, uma meta, um objetivo. Então, como você faz isso? Os valores são uma parte integrante. E você pode fazer em formas diferentes de acordo com os seus valores. Então, se você vai ter determinados valores, você faz de uma maneira. Se você tiver outros valores, você vai fazer de outra maneira. Então, em termos de sucesso, nós temos que entender que tipo de valores você precisa para isso. Porque a palestra é sobre liberdade. E a liberdade é um desses valores. E talvez ele não apareça na lista de valores de muitas pessoas. Mas se você não experienciar a liberdade na sua vida, desculpa, vai ser muito difícil para si sentir sucesso. Você pode chegar ao topo da sua carreira. Os filhos podem ir para a universidade, a melhor universidade do mundo. você pode ter um carro Tesla, um dos melhores carros do mundo. Você pode ter a maior mansão, viver no maior distrito do mundo, mas não vai sentir o sucesso. Porque a sua mente vai estar enevoada, vai haver problemas, vai haver muitas situações a acontecer. Por quê? porque você não tem liberdade. A liberdade, quando não está lá, é como imaginaram uma cadeia, como nos filmes, é uma bola de ferro. Então, você tem um aspecto da sua personalidade que você não é tão bom. Então, você está preso em todas essas situações que chegam, você fica desesperado, fica preocupado, tem um ataque do coração, vai ao médico, e os médicos dizem algumas más notícias que você sente-se tão mal, tudo é bom. Então, você tem tudo na vida, mas também não tem nada na vida, porque você não pode saborear, você não pode verdadeiramente senti-las, e ao contrário, se você não tiver nada na vida, mas você pode apreciar as situações como um sucesso, você vai estar tão feliz. Eu estava vendo outro dia uma cena de alguém muito pobre, estava vendo tipo os lixos na rua, e ele tinha tipo um carrinho que ele segurava na mão, e também tinha um cão, e por alguma razão, se o cão estava cansado de andar, então, o cão saltou para o carro, para esse carrinho, cheio de papéis, coisas velhas, e ele ajudou o cão a saltar para ler. e eu nunca vi um cão a sorrir tanto quanto aquele cão. Aquele cão estava no paraíso, mesmo sendo extremamente puro, ele estava a sorrir, ele era assim um bocadinho gordo, mas ele era muito pobre, mas ele com aquele cão estava tão feliz. Eu conheci uma pessoa rica aqui na Colômbia, ele tinha uma cara de brócolis sobre assim um bocadinho amarga, e era tão rico. Ele tinha uma fotografia ao lado do Papa, tinha uma alta posição, ele tinha tudo na vida, mas ele estava sempre negativo. Ele estava pessimista todo o tempo. E essa é a diferença, aquilo que eu estou a dizer aqui é, essa é a diferença quando você tem liberdade, você pode sentir por si. Talvez, talvez, você não tenha o sucesso que você queira. Amanhã até pode ser o fim dessa mudança. falar qualquer coisa do jogo, a Colômbia não jogou, o Brasil também foi derrotado, os brasileiros estão tristes, mas você não está a abraçar a realidade, porque quando a realidade é muito feia, é quando você ainda tem que abraçá-la ainda mais, você tem que aceitá-la. Então, a liberdade é um ingrediente muito importante. Se você tem esse valor na sua vida, você não vai se queixar sobre qualquer coisa, você será capaz de aceitar tudo, porque você sempre você vai estar sempre livre de todas as correntes e das cordas que a vida tenta colocar e nos amarrar numa gaiola. Vai ser sempre livre. Então, como desenvolver essa liberdade? Se você realizar que você está a se queixar sobre coisas, se você está a se queixar sobre, eu não sei, eu vejo que muitas pessoas estão com frio, portanto, se queixar por causa do tempo ou do comportamento dos filhos, ou se queixar das situações do seu país, da segurança, da inflação. Então, isso significa que você não tem liberdade. Talvez você tenha, mas não tenha na extensão que você precisa para enfrentar o que quer que esteja acontecer ao redor de si. Então, falar sobre como desenvolver a liberdade em três níveis diferentes. Então, se tiverem questões, coloquem no bate-papo e no final temos tempo para responder. Então, vou partilhar outra vez o ecrã. o ecrã. O ecrã. O ecrã. é que às vezes a liberdade é uma virtude e às vezes é um valor. Então, por exemplo, se alguém está muito livre, isso é uma virtude. uma vida inteira que você está livre. Vai haver o sentido que a pessoa flutua no ar. E eu já encontrei muitas pessoas assim, muitas pessoas assim. Mas o valor específico irá afetar as nossas ações. eu poderia ter só colocado uma virtude, porque a virtude é uma grande coisa. Especialmente sobre a virtude é algo que você trabalha de dentro de si. Então, isso é poderoso. Mas o foco aqui é apenas a liberdade quando é tempo para a ação, o momento de ação, quando você decide onde é que você vai viver, a casa que você vai viver, se você vai fazer isso ou aquilo para o seu crescimento espiritual, se você vai ao médico ou não por causa da sua doença. Então, todas essas coisas há um valor por trás delas. Então, os valores vêm através de um caminho muito difícil de caminhar. Por exemplo, isso vem das crenças. Por exemplo, eu não acredito em especiência. Eu acredito, eu só estou a dar o exemplo do Dr. Manoje. Não é normal. Portanto, muitas pessoas eu sei que não acreditam em médicos, não acreditam nos hospitais. Isso é uma crença. Se você vai para um hospital, você ainda vai ficar mais doente. Então, conheço tantas pessoas nessa situação. Então, o que acontece? Quando a pessoa está doente, ela não vai para o hospital. Sim, porque ela não acredita nisso. Então, há um valor ali, que é um valor negativo, é um valor, que há valores são negativos, há um valor lá que bloqueia essa pessoa à procura de ajuda, porque ela não acredita. Eu tenho uma pessoa que vive aqui e ela está nessa categoria. Ela não acredita em hospitais assim tanto. então é como o valor funciona. Mas agora, se eu acredito no poder dos hospitais, da medicina, etc., eu não tenho nenhum segundo pensamento. Se eu tiver um problema, eu vou à procura de ajuda. Eu vou à procura de um tratamento e eu vou à procura de fazer o que tenho de fazer, porque eu acredito nisso. então essa crença gera um valor. A crença vem através da sua cultura, através da sua família, através da escola, dos amigos e também da autoliderança, que é a mais elevada que eu conheço, que é quando eu trabalho em mim mesmo na liderança, em liderar a mim mesmo. e eu decido o que é que eu vou acreditar. E isso é muito, muito poderoso. Muito poderoso, está bem? Então, os valores vêm através disso. Um valor como liberdade vem com muitos fatores. Se você desenvolver isso, se não desenvolver isso, vai ser um bocadinho difícil como adulto para desenvolver como um valor. Mas, o que você pode fazer é pegar a sua própria liderança. Eu sou meu próprio líder. E nisso, com esse pensamento, eu desenvolvo a liberdade. E esse pensamento, eu desenvolvo amor, misericórdia, muitos outros valores. Mas esses pensamentos, eu vou ser mais cuidadoso, eu vou ver as minhas próprias ações, porque eu sou o meu próprio líder. Recentemente, eu estava feliz, minha mente estava a correr em muitas diferentes direções. e eu encontrei a minha mente. Eu apenas pausei um bocado, fiz uma pausa e eu foquei em uma forma diferente. Isso foi muito poderoso. Então, quando eu faço isso, os valores estão criados. E nesse momento, você tem uma ação que os valores estão lá e são prontos para atuar. Ok? Sobem esse pequeno conceito? Então, vamos ver esses três níveis que podem desenvolver o nível dos valores. Talvez estamos aqui a falar daqui da América Latina, aqui do Ocidente, talvez tenha um bocado essa visão e vocês podem relacionar com isso. Mas o primeiro nível é quando você sente que você está a falar sobre atuar, suas palavras e ações são algo que vem das suas próprias decisões, da sua própria vontade. Então, as outras pessoas, eles podem influenciar, é claro, nós vivemos numa sociedade, ok? Isso pode influenciar, mas não podem guiar no sentido de forçar que eu faça isso. Então, falar e atuar. Esse é o primeiro nível. Esse é o nível da rebeldia, das rebeliões, do sistema. Esse é o valor que funciona no mundo de hoje. O mundo tem muitas lutas em Peru, no país vizinho, eles tiraram o presidente, estão todos a protestar na rua, não é isso? Então, a liberdade é quando aquilo que quer que eu fale e atue, seja porque eu verdadeiramente decidi isso. Então, às vezes, pode ser contra a minha religião, pode ser contra a minha cultura, e às vezes, é o pensamento dos outros, aquilo que eles falam e façam, mas eu faço porque eu sou livre. Então, esse nível é extremamente, extremamente libertador. Então, esses são os momentos do Ocidente na década de 60, dos hippies, todos ouviram falar dos hippies, todos decidiram fazer coisas diferentes, qualquer um podia dizer qualquer coisa para eles, eles faziam o que eles quisiam. São os típicos teenagers ocidentais, jovens ocidentais. e eles sabem que podem dizer qualquer coisa, nós temos sempre que tomar cuidado porque eles falam por eles mesmos. Então, esse é um ato de liberdade, esse é o primeiro nível, é o nível mais baixo. Ok? É o início da experiência da liberdade. Mas sabe qual é o problema? Aquele exemplo que eu dei no Brasil, da juventude, de que pessoas como eu iam utilizar uma calça jeans com as cores tipo manchadas, até um bocado sujas. Mas então, todos na minha escola, todos estavam usando o mesmo. Então, que tipo de liberdade é essa? Todos estão a fazer a mesma coisa. Então, isso será a mesma liberdade. Então, você ainda continua sob uma condição, porque você é um jovem, você tem que utilizar uma calça assim, você tem que se vestir assim. Então, quando eu me tornei militar, eu estive na Força Aérea do meu país, então, na escola de oficiais por três anos. e foi quando eu conheci de fato a Brahma Kumaris durante esses três anos. E é claro, quando eu estava lá, eu tinha que cortar o meu cabelo muito curto. E os militares têm muito cuidado a nível da limpeza, do uniforme, todas essas coisas. Então, eu tinha tanto cuidado que, de repente, eu não podia mais utilizar um jeans todo manchado. e eu via todos os meus amigos utilizarem jeans com manchas. E aqui há liberdade, porque eles estavam a seguir o caminho dos pais ou da sociedade daquele grupo que falavam para eles fazerem. Mas eu desci e, para a Força Aérea, por meu desejo, eu escolhi por causa da educação, por causa da qualidade. E o lugar era lindo. Mesmo hoje em dia, ainda me recordo nas rosas. Eles tinham rosas desse tamanho. Eram grandes. Era bonito. que foi aqui alguma interferência. Desculpem, não faz mal. Então, quem era mais livre? Eu que desci e para um lugar da minha voltada, ou eles estavam a seguir todos que estavam a fazer o mesmo? Então, esse nível é muito restrito, muito limitativo. E é um pouco comum quando você vem para um instituição espiritual como a Brahma Kumaris, ou quando você quer um visa para ir para os Estados Unidos, ou você sente que está sobre ah, isso não está a funcionar porque eu não posso falar por mim mesmo. Eu me lembro um bom ponto que eu escutei há muitos anos atrás, quando vocês trabalharam na sua própria espiritualidade, apenas lembre-se quem é o eu. E pergunte a si mesmo, quem é o eu? Porque talvez eu possa estar misturando o eu, eu penso, que eu sei, e o eu está a sofrer aqui porque ele não tem liberdade. O eu verdadeiro. O segundo nível, eu tenho um problema aqui, eu tenho aqui um problema, se você for muito paciente, vocês trabalham com pacientes, espero que sim, porque eu preciso utilizar um novo PowerPoint, ainda um bocado da luta com isso. Ok? Eu venho da parte técnica, mas... Ok, agora está bom. Então, o primeiro nível de liberdade é esse, falar e atuar por si. É diferente. Eu trabalho um pouco mais sobre mim, eu trabalho sobre minha própria espiritualidade, eu tenho um pouco mais então eu começo a pensar por mim mesmo. então a liberdade é esse ponto dos sentimentos, das emoções. Nós somos muito engraçados como seres humanos. Como mencionei um bocado sobre o cão e o dono que estava a sorrir, mas eu acho que ele disse que é o cão mesmo que estava a sorrir. Então, qualquer animal, a natureza, mas os seres humanos podem pensar uma coisa, podem falar outra coisa e podem agir de uma forma totalmente diferente, muito particularmente sobre isso. Então, de alguma maneira, por causa da nossa realidade, no final desses momentos que estamos a viver, nós pensamos de uma maneira, nós pensamos que ela é muito boa, muito boa, mas o nível a seguir tem de incluir o nível 1. Isso é onde a verdadeira, 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 verdadeira liberdade começa. É quando você começa a pensar por si, é quando você pensa porque você é digno internamente e você entendeu. Como essa semana houve dois problemas, dois defeitos, duas coisas que foram feitas em diferentes aulas, em três pontos, três aulas diferentes. Eu comecei a olhar para mim mesmo, comecei a pensar sobre mim mesmo, eu comecei a refletir em mim mesmo, comecei a meditar comigo mesmo e ler todas essas coisas negativas porque eu entendi que elas não eram boas para mim. Então, esse é o ponto quando você verdadeiramente começa a experienciar que nada é uma prisão e você pode falar e agir aquilo que os outros não esperam que você fale e atue porque você é você mesmo, porque você escolheu essas pessoas. Essa é uma grande contradição que normalmente as pessoas veem sobre liberdade. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso dormir até tarde, eu posso comer o que quiser. É isso que normalmente as pessoas pensam, mas quando você tem essa liberdade verdadeira dos pensamentos, então é maravilhoso, é maravilhoso porque você pode falar e atuar tal como as outras pessoas, mas você está completamente livre porque você não está apegado. Os seus pensamentos, as suas atitudes, elas são completamente como um pássaro a voar, é um pássaro fora da gaiola, não há nenhuma restrição e por por causa do meu processo de pensamento ser muito bons e elevados, é claro que as minhas ações serão assim e as minhas palavras vão ser assim também. Eu não vou ser afetado. Você sabe que hoje em tem de utilizar essas coisas, o irmão Manojo, sim, ninguém pode usar, estar sem máscara, né, se você é obrigatório e essa aqui, essa aqui é mais confortável. Então, quando eu tenho que utilizar máscaras, quando houve essas grandes pandemias, os usuários após a dar a fechar, verdadeiramente, isso foi um momento muito interessante na vida. Eu tive problemas respiratórios, porque quando eu era jovem, eu tive bronquite, asma, tive muitos problemas, então eu pensei que como é que eu posso viajar com uma máscara e entre Índia e Colômbia, não façam, evitem, é muito longe, é muito mais longe que os Estados Unidos porque ainda tenho que vir nos Estados Unidos, mas são 15 horas de voar, imagina, 15 horas de máscara e há esse problema de respiração, ainda tem um bocadinho, às vezes, isso aparece, então, eu comecei a pensar, o que fazer? Então, eu pensei por mim mesmo, eu tenho que ir, sim, eu tenho que ir, então, deixe-me treinar, deixe-me treinar a minha própria respiração, deixe-me atuar, eu tenho que usar óculos de vez em quando, esse é outro desafio, então, comecei a treinar-me, porque eu decidi ir para a Índia, eu decidi regressar, foi minha decisão, e pensei por mim mesmo, então, eu tenho que atuar com relação àquilo que os outros dizem, sim, eu tenho, porque esse é o contrato, esse é o acordo, eu decidi viajar, então, tenho que estar de acordo com aquilo que a companhia aérea diz, e mesmo agora, fui ao México, que não é assim tão longe, mas dentro do México, eu fui de um lado para o outro, é quase um voo de cinco horas, eu usei sempre a máscara sem nenhum problema, porque eu treinei, e essa é a forma como você fica livre, você aceita as coisas que há na vida, essas escravidões, mães com filhos, mas quando você está livre aqui, você pode atuar como você tem, e não há nenhum problema nisso, você pode fazer isso, porque aqui, eu não tenho uma máscara aqui, eu sei que você pode ver, e o Dr. Manoji, ele ensina como as pessoas a usar as máscaras, as máscaras estão aqui, a máscara está aqui, não está aqui, portanto, a mente está livre, e outras pessoas que eu conheço que recusam a utilizar máscaras, recusam as vacinas, acho que foi isso que ele disse, eu vejo uma pequena máscara aqui, e eles pensam que estão a pensar por eles mesmos, mas de fato não, ainda eles estão na primeira, no primeiro nível, e eles estão a falar, façam isso, e eu não quero, mas se eu pensar por mim mesmo, eles estão a dizer, para fazer isso, ok, por que não? Então, eu mudei do, eu não quero, para por que não, e o terceiro nível, está tudo bem? Então, o terceiro nível, é claro, o mais elevado de todos, é quando eu sou eu mesmo, e esse é o objetivo, em qualquer caminho espiritual, em qualquer caminho filosófico, mesmo na carreira, profissional, profissional, sou coach, e é sempre fazer tentar que o que todos sejam assim mesmo, portanto, essa é a liberdade máxima, eu sou eu mesmo até o fim, há um amigo meu que é consultor empresarial, ele tinha tanto estresse, tanto interesse, eu conheci ele, na imigração de determinado país, que eu já não lembro qual, ele nem se conseguia falar, era incoerente, acho que essa é a palavra, não é? É como se ele tivesse um nevoeiro no seu cérebro, não falava corretamente, não atuava corretamente, ele deixou seu trabalho, deixou sua família, deixou sua casa, e foi para a montanha, e começou a viver lá, a fazer a agricultura orgânica, ficou livre de tudo, e finalmente dele mesmo, e adivinhe, mudou seis meses, ele voltou de volta para a família, voltou para a casa, voltou para o seu trabalho, ou seja, as coisas não funcionam assim, para ser você mesmo, você tem que entender três coisas, verdadeiramente, ter liberdade na sua vida, você tem que entender três coisas, e essas coisas que nós trabalhamos na Brahma Kumaris, todos os dias, primeiro, quem sou eu? Mais uma vez, quem é o eu? quem sou eu? Verdadeiramente. A segunda coisa, como este mundo funciona? A mecânica está por detrás do mundo. E a terceira coisa, e é muito interessante, alguém me deu esta bola, e eu vou remover aqui o fundo, senão vocês não vão ver a bola. Vocês podem ver a bola, sim, como vocês podem ver, é uma bola numa rede, você vai dizer que não há liberdade nenhuma para a bola, essa alma é muito livre, ela é assim mesmo, não há perguntas sobre isso, não há questão, é a bola, a bola, então surgem as situações para a bola, você pode ver as situações, vem, problemas, relacionamento, ou não, então colocar brócolis no meu bolete, são todos os problemas, as inflações, tudo, tantos problemas, mas então, vamos chamar de resiliência, e com resiliência, a bola e o eu podem voltar o que era ele ou ela antes, mas pode haver algum trauma, há sempre um problema, você precisa de um empurrãozinho, às vezes até fazer força, ok, eu consegui, então, quem é que vai empurrar? porque você é você mesmo, as outras pessoas, as outras pessoas não começam a bola também, e elas também são assim, ficam presas nessa situação, a terceira coisa que você tem que trabalhar em si mesmo é Deus, então, o seu relacionamento com Deus, eu não gostava dessa ideia de Deus, era um bocado rebelde com relação a Deus, a minha vida não era assim muito boa, então, eu não gostava de toda essa ideia de Deus, e quando eu era novo no curso da Brahma com a Ares, se eu soubesse, eu nunca teria ido, mas nos dias de hoje eu entendo Deus, não do ponto de vista religioso, mas sim através do ponto de vista espiritual, e Deus é aquele que pode dar esse empurrão, que pode dar essa pequena ajuda, mas de fato é uma grande ajuda, porque a vida está nos apertar a preocupações, problemas ecológicos, inflações, poluição em Delhi, tudo é um problema nos dias de hoje, tudo, então, nós precisamos de Deus para dar uma espécie de empurrão e nos ajudar para verdadeiramente ser nós mesmos, porque quando eu sou eu mesmo, não há nenhuma gaiola, você é totalmente livre, você está perdido nesse ar, e você faz e fala aquilo que você tem que fazer, você pode pensar o que você quer, porque você é assim mesmo, porque você sabe dessas três coisas, você conhece a si mesmo, Deus, e você conhece a mecânica que está por detrás, como as coisas funcionam, por que que é uma guerra, por que que é a inflação, porque existe o brócolis, eu não entendo, então, você é capaz de entender tudo isso, então, sua mente é livre, seu coração é livre, você está livre, eu penso que é isso, é o momento das perguntas agora, muito obrigado, ainda tem para uma pergunta, a pergunta está a dizer como é que eu liberto-me do vício das médias sociais, essa é uma boa pergunta, eu penso que a primeira pergunta é como é que você entrou para aí, como é que você caiu nisso, como é que você se permitiu ficar armadilhado nisso, há um cartão muito engraçado, nos Estados Unidos eles usam, penso que é um caranguejo, né, há uma coisa com muitas roupas, e espantalho, então, os pássaros não vão lá porque pensam que é uma questão e não comem, então, há dois corvos que estão a flor entre eles e eles dizem o que é que você pensa? Aquilo é um humano ou é um espantalho? E outro diz, é um espantalho, e como é que você sabe? Ele não está a olhar para o telemóvel, portanto, deve ser espantalho, é claro, sim, essa é a realidade. verdade. Então, eu não penso como viciado nos sociais mídias. Acho que esse é o primeiro. Nunca pense que você tem esse vício. Em segundo lugar, programe-se, agende-se muito bem. Por exemplo, alguém disse isso no WhatsApp, é muito forte aqui na Colômbia, nos Estados Unidos utilizam tanto, mas aqui é muito forte, mas se alguém dizer sobre o WhatsApp depois, às seis da tarde, eu não leio, eu verdadeiramente não leio. Esse é o momento para outras coisas. No dia a seguir, eu vou ler, e já está. Não é assim nada urgente, as pessoas podem esperar um bocadinho. A última coisa é, aprenda algo. Se você gosta de ir a mídias sociais, vai com o propósito de aprender. Porque então você vai realizar que muitas coisas não vão ensinar nada. Então você começa a discernir, é como um algoritmo, por exemplo, Facebook. No meu Facebook, você não encontra nada sobre a guerra na Ucrânia, nada, nenhuma palavra. Você não vê nada sobre políticas, porque eu comecei todas essas coisas que eu tirava. Sobre guerra, devagar, o Facebook aprendeu que eu não gosto dessas coisas. Então tudo que está lá é sobre receitas vegãs, algo espiritual, alguns eventos, essas coisas que eu posso aprender. E então, vagarosamente, por causa que apenas você foi para aprender, então, vagarosamente, você vai perdendo o interesse, porque já não são tão importantes. Então você fica viciado em Deus, não há problemas nenhum, fica viciado em meditação, não há problemas nenhum com isso. você fica viciado em brócolis, ok, mas, de qualquer maneira, essas coisas vão ser muito mais saudáveis do que ir para muitas coisas. Algum extra, se você acha que está demasiado mesmo nessas coisas multimédia, se você realiza isso, então, ok, comece a produzir coisas como, eu tenho muitas coisas nas mídias sociais, eu faço, eu escrevo, eu gravo áudios, eu faço vídeos, então, eu sou aquele que coloca, eventualmente, alguém faz um comentário e eu respondo, mas, mas, só isso, eu diminui demasiado a minha participação, porque eu sou um produtor, eu produzo, isso é outra dica que funciona e boa sorte. Ok, muito obrigado, extraordinária criatividade de partilhar as coisas. Então, eu vou pedir ao doutor Chakmeta e à Cláudia para dar os agradecimentos. Não sei se a Cláudia está cá já, se o microfone está fechado. está cá, Cláudia está. Obrigado, irmão Marcelo. Obrigado, irmão Marcelo. Você foi super. Eu gostei, cada minuto, dessa sua forma de apresentar a liberdade. Gostei muito dessa partilha de como pensar sobre os jeans e todas essas coisas. Foi uma boa maneira de apresentar a liberdade e explorou a liberdade de formas diferentes e foi uma boa forma de pensar. E foi bonito, eu apreciei muito. nunca conheci pessoalmente assim, mas gostei muito da sua palestra. Muito obrigado. E é uma forma de conhecer nossos amigos e os filhos de Baba que estão muito longe. Eu já estive no Chile, no Brasil e na Argentina. Eu viajei. Você está bem-vindo. Ainda não vim, fui à Colômbia, vai ser uma bem-vinda. Estive na Flórida, com a sua irmã. Obrigado. Não sei, está a falar de um irmão, eu não consegui perceber o nome dele, porque eu era os dias da Colômbia, mas então o que ele disse foi se encontrar, dê-lhe um grande abraço. Om Shanti, obrigado. Om Shanti, obrigado. Obrigado, doutor Neta. Estive em alguns, estive em Bombaim, com a sua irmã. Não, não, sua filha. Era um bocadinho mais grande, mas a bomba era o mesmo. Ok, obrigado. Muito bom vê-la e a falar conosco hoje. Como brasileiros, nós já nos encontramos em muitas partes do mundo e porque nós somos livres. Vamos em lugares diferentes e servimos onde a vida nos envia. Gostei muito de ter falado sobre a liberdade. Foi uma grande apresentação, eu gostei bastante. muito obrigado para nos mostrar a forma como você apresentou e foi tão ajudou-nos tanto como mostrar as coisas. Minha voz não está muito boa porque ainda estou com um caninho de covilho mas estou a ficar melhor. ele está colocando a máscara aqui. Ok, bom. Bom ver a todos Feliz Natal para você também. Bom, Mishanti, obrigado. Muito obrigado. Antes de irmos para a meditação tirar uma fotografia, algumas pessoas estão a pedir. Eu peço então a quem quiser abrir as câmeras para fotografia, tirar uma rápida fotografia com o irmão Marcelo como um memorial. Então, abro os vídeos, as câmeras. Ok. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmão. Ok. Então, rapidamente vou fazer os anúncios e como todos sabem, o próximo vai ser o episódio 55 sobre cooperação. São novos palestrantes. Então, vai ser com a nossa Raja Yoga e a famosa autora Judith Rogers do Centro de Retiro de Peace Village em Nova Iorque. Então, vai ser no dia 24 que já vai ser 10 da manhã com a Suécia. Depois, a semana a seguir, no workshop, vamos ser também um sênior, que é o Neville Rodkinson. Rodkinson. vai ser no domingo dia 1º de janeiro. E, lembrem-se, vamos voltar ao tempo, vai ser 7h30 na Índia. Vamos voltar 30 minutos para ajustar a costa do Oeste. Vai ser 30 minutos mais cedo. Então, lembrem-se, esse é o calendário dos eventos que ainda vamos ter. que vejam os workshops e os valores da vida, os episódios nos canais do YouTube. E os episódios para a vida, os talks estão no .tk forward slash playlist forward slash inglês. Eu acho que assim que vocês escrevam nos vossos idiomas, também vai aparecer nos canais todos. E o Vihasa.in é o website de valores em saúde espiritual e o Vancouver.ca. e com isso eu vou parar de compartilhar. E agora vou pedir o irmão para fazer uma meditação para fazer uma música de fundo e algum comentário. Ok. Drishti Baas ou comentário? o Vihasa é o Vihasa. O Vihasa. O Vihasa. O Vihasa. O Vihasa. Amém. 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 Obrigado, irmão, mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que tudo corra bem nas vossas vidas. Feliz Natal. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom Natal para si também. Obrigado. Cuidem-se. Amém.